Quando sinto que vou vomitar um coelhinho, ponho dois dedos na boca como uma pinça aberta e espero sentir na garganta a penugem morna que sobe como uma efervescência de sal de frutas. Tudo é rápido e higiênico, transcorre em um brevíssimo instante. Tiro os dedos da boca e nele estrago preso pelas orelhas um coelhinho branco. O coelhinho parece contente. É um coelhinho normal e perfeito, só que muito pequeno. Pequeno como um coelhinho de chocolate, mas branco e inteiramente um coelhinho. Hello, my brother. O texto que eu acabei de ler é de um conto do argentino Júlio Cortaça. Uma carta a uma senhorita em Paris, um dos meus preferidos, desse que é um dos grandes nomes da literatura argentina. Embora eu considere ele superestimado no Brasil e subestimado na Argentina, parece que não há um meio termo para o Cortaça. Ou ele é amado e considerado um gênio, ou ele não é tão amado e é considerado um autor mediano. Polêmicas à parte, esse conto que eu acabei de ler foi escrito dentro do chamado Realismo Mágico. E é um dos gêneros que eu mais gosto de produzir. Uma carta a uma senhorita em Paris, nos mostra a história de um personagem que escreve um conto dentro do gênero carta, escrito dentro de um... como se ele estivesse enviando uma missiva para esta senhorita que ele chama de Andrieve, que está, obviamente, em Paris. E o personagem, por razões que ele não detalha muito, resolve mudar para o apartamento da Andrieve. Durante essa estada dela, melhor, essa estada dela em Paris. E ele escreve justamente para relatar como tem sido a convivência dele no apartamento, os cuidados que ele tem tomado, e também para relatar uma situação inusitada, que é o fato de que ele, há muito tempo, vomita coelhinhos. Coelho mesmo, sabe? O bichinho, o branquinho, pelos branquinhos. Ele vomita esses animais. Ele já fazia isso antes de mudar para o apartamento. Mas era tudo sobre controle. Ele mesmo relata ao longo do conto que ele já tinha vomitado um coelhinho alguns dias antes de mudar para o apartamento. Então ele considera que ele vai passar um mês até vomitar o próximo. Esse, segundo ele, era algo que já ocorria, mas que ele procurava manter em segredo. Que ele não via razão para ficar explicando para as pessoas do porquê que ele vomitava coelhinhos. Agora, porém, no dia em que ele muda para o apartamento, entre o segundo ou terceiro andar, ele sente aquela ânsia e acaba expelindo o novo coelho. E ele esconde esse coelho. Na narrativa, ele diz que ele põe dentro do bolso o coelhinho, de modo que a empregada que estava no apartamento não percebesse esse coelho. E ele o esconde no armário da Andrieff, dentro do quarto. E passa a viver em segredo esse coelho que ele começa a expelir seguidamente e chega até dez coelhos. Quando ele escreve essa carta, ele já está com um décimo coelho dentro do armário. E esse coelho, obviamente, vai crescendo. E o narrador começa a apresentar os problemas que esses coelhos criam. Porque à medida que eles vão crescendo, eles começam a causar furdunço dentro do quarto. Eles rasgam a cortina, eles rasgam o folho da poltrona, eles quebram as molduras dos retratos. Eles começam a criar um mini caos dentro do apartamento. E o personagem, a todo tempo, procura controlar esse caos, essa desorganização que os coelhos vão criando. Até o momento em que ele perde totalmente a esperança ao vomitar o décimo primeiro coelho. Quem conhece o gênero do realismo mágico sabe que a palavra mágico aqui não significa que é algo supranatural totalmente. Mas que é uma interpretação da realidade a partir de uma visão que é mágica. Os olhos que se lançam sobre a história é que os veem com magia, não necessariamente os fatos que são miraculosos. Esse olhar mágico aqui que o texto nos apresenta, ele traz uma linguagem metafórica muito interessante para os relacionamentos. Eu diria que esses coelhos aqui representam aquela incompatibilidade que às vezes existem entre pessoas que estão desfrutando de um relacionamento amoroso. No início do conto, nós temos o narrador descrevendo como a vida da Andrieve é bem organizada. Os discos, os livros, as frateleiras, tudo muito bem posto no seu devido lugar. Aí o personagem aparece com a desorganização e o caos desses coelhinhos que vão bagunçando o apartamento da Andrieve. Sabe aquele relacionamento onde por mais que haja amor existe uma inadequabilidade. Por mais que o Andrieve ou por mais que o personagem procure se adequar à vida da Andrieve, aqueles coelhinhos não permitem. O que são os coelhinhos? Podem ser imperfeições, podem ser defeitos, podem ser ideologias, perspectivas. Esses coelhinhos representam esse caos que desorganiza a paz da Andrieve. Um dos meus contos preferidos, como eu disse no início desse vídeo. O fim dele abre margem para muita interpretação. E eu não vou nem dizer para vocês porque eu quero que você procure se não tiver o livro, porque esse conto faz parte do livro bestiário, você pode pesquisar na internet. Uma carta, uma senhorita em Paris. Leia e depois venha aqui embaixo nos comentários e me diga qual é a interpretação que você tem sobre o final do conto. O personagem está usando uma linguagem metafórica para falar algo que realmente acontece? Ou ele está usando essa linguagem metafórica apenas como metáfora de algo que ele está imaginando ou o que Andrieve imagina? O que acontece com o personagem no final do conto? e aí